Fala galera, beleza? Bariano aqui com mais um vídeo E nesse vídeo aqui eu quero dar uma dica pra vocês De como pegar muitos diamantes aqui no lobby do Free Fire Então vou estar mostrando pra vocês como coletar os diamantes usando as árvores de lobby Então se você gosta desse tipo de conteúdo Quer ficar por dentro de todas as novidades, dicas de Free Fire E fã novo por aqui Já se inscreve no canal, são vídeos todos os dias, você não vai se arrepender Também deixa o like, ajuda demais o cara a crescer E sem mais delongas Bora pro vídeo Bom galera, é o seguinte, então antes de tudo Eu quero estar dando uma dica pra vocês Pra você estar coletando a árvore de lobby aqui do Free Fire Então a árvore de lobby é essa aqui, o portal misterioso Do evento aqui do Crono Então você pode estar coletando essa árvore de lobby aqui De maneira ilimitada aqui Então você só tem que estar coletando esses tokens aqui E você pode estar girando aqui Como por exemplo aqui, vamos dar um giro aqui Vamos ver se a gente tem a sorte de ganhar de primeira aí Então aqui, você vai girando aqui E você tem a chance de estar obtendo O portal misterioso aqui, a nova árvore De lobby do Free Fire Então você consegue pegar as árvores de lobby por aqui Você também vai conseguir coletar as árvores de lobby por aqui Por o login acumulativo Então fazendo login aí durante 3 dias seguidos Vai liberar esse login aqui E você vai estar conseguindo coletar o portal misterioso A árvore de lobby Então vai estar começando esse evento de login aqui Vai estar iniciando em seguida E você também pode estar coletando mais algumas árvores de lobby aqui no Free Fire E bom, então agora vamos pra dica né De como tá pegando muitos diamantes no lobby aqui do Free Fire Então a primeira coisa que você vai fazer obviamente né É escolher o modo clássico aqui E dar um iniciar aqui na partida né Então vamos iniciar uma partida aqui, vamos ver E bom galera, assim que iniciar a partida que você vier pro lobby aqui né Então você pode estar chamando seus amigos pra fazer esse método né Fazer com seus amigos Ou ficar pegando aqui no lobby do Free Fire também de outros jogadores Então assim que iniciar Você vai pegar aqui, vai colocar uma árvore né Ou vai estar pegando a dos outros se você não tiver Então você pode correr aqui e tentar coletar os diamantes aqui Então vamos ver se a gente tem a sorte de ganhar Já ganhei um diamante aqui Vamos vir aqui pro cantinho, vou colocar uma minha Então vamos colocar aqui Aí, 10 ouros Então você vai fazendo isso aqui Vai colocando suas árvores Ou vai pegando as árvores dos outros né Chama os seus amigos pra fazer Pra ser mais rápido e mais fácil aí né E vai colocando a árvore pro outro Então você tem mais chances de estar ganhando aí né Os diamantes Então vamos colocar mais um aqui Vamos pegar ó 50 ouros Então basicamente né Você vai colocando essa árvore aqui Vai terminar aqui E assim que iniciar a partida Você vem aqui na engrenagem né Coloca voltar pro lobby Dá um ok Aí você vai voltar aqui pro início Chegando aqui Você vai iniciar a partida novamente né Modo clássico Pra você não perder pontos obviamente Inicia aqui no modo clássico Aí você vem aqui né Procura um cantinho aqui Larga suas árvores de lobby Ou espera alguém colocar aqui no lobby E vai pegando de outras pessoas né Ou junto dos seus amigos Então vou colocar uma aqui ó Pra ver se ele tem sorte de pegar diamantes Vamos ver Basta você ter persistência e fazer um pouquinho Outro dia aí que você vai estar conseguindo coletar muitos diamantes aqui no lobby Vou largar mais uma aqui Vamos ver Vou pegar essa aqui Tem 50 Também você pode estar coletando muito ouro aqui né Nessas árvores de lobby Então é bem simples aqui Você basicamente só tem que ficar aqui colocando as árvores de lobby Pra estar conseguindo coletar os diamantes Aí iniciou a partida né Faz a mesma coisa de novo Tem aqui na engrenagem né Clica na engrenagem Voltar pro lobby Você volta pro início aqui Faz de novo né O mesmo método Então você fica fazendo isso aí por alguns minutos né Você fazendo isso aí Você já vai conseguir pegar muitos diamantes Vou iniciar outro aqui no modo clássico Vamos ver aqui Se a gente tem mais sorte dessa vez aqui Pra pegar mais diamantes Estou de volta aqui no lobby Então vamos ver se a gente consegue pegar mais ou menos diamantes aqui Vou colocar aqui Vamos ver 50 ouro Se você tiver amigos pra fazer isso aqui é mais fácil né Esse método aqui é melhor com amigos Porque aí você coloca árvore de lado pros seus amigos Eles colocam árvore de lado pra você Fica mais fácil que você tá coletando E eles também tá conseguindo pegar muitos diamantes aqui né Então vamos ver se a gente tem a sorte de coletar agora dessa vez Que o pessoal colocou aqui Dois diamantes E assim você vai fazendo né Então você vai entrando aí nas partidas aí no modo clássico Vai colocando suas árvores Se você não tiver você vai pegando das outras pessoas que estão colocando também E assim você vai juntando diamantes aí né Então é um método aí vencível que você tá fazendo Você pode fazer tudo com essa partida E você vai conseguindo outros diamantes aqui que você é mesmo né Você tá conseguindo coletar aí Eu vou pegar todos os diamantes Você vai pegar alguns Vou botar mais uma arma Vamos ver 50 ouro Então basicamente é assim que você vai fazer né Pra tá coletando os diamantes aqui na árvore de lobby do Free Fire Comecei a partida Retorna de novo lá pro lobby né Então volta lá pro início do jogo E bom galera o vídeo foi esse então Só pra dar essa dica aí pra vocês De como tá coletando muitos diamantes no lobby aqui do Free Fire Espero ter ajudado vocês né Espero que quem não sabia dessa dica aí Agora consiga pegar muitos diamantes aí de graça no Free Fire né Não custa nada fazer um pouquinho aí E tá coletando muitos diamantes de graça aqui no Free Fire Então espero estar ajudando vocês Valeu a todo mundo que assistiu E até a próxima Falou Chegou a hora Solta o som